Ô Nicole, esses termos foram encontrados, esse desenho e esses termos foram encontrados num caderno da Sofia, no diário da Sofia. Foi aprendido durante o mandado de busca e apreensão e perícia realizados na casa. Primeiro vai precisar saber se realmente a letra é dela, mas se o caderno é dela, eu acho que ninguém gostaria de se meter numa história como essa. Como é que a polícia explica isso aqui? Mostra aqui, por favor. Mortes, uma criança de 11 anos, mortes que eu sofreria. Lembrando que ela foi supostamente abusada e morta a facadas, com 37 facadas pelo tio. Morte, eu quero o tempo todo aparecendo tudo aqui, ó, por favor. Mortes que eu sofreria, deixa eu ameninar. Assassinato. Homicídio. Feminicídio. Latrocínio. Estupro. Abuso. Nas mãos, a foto de uma criança. Nas mãos... Alguém com... Parece ser isso aqui um copo de alguma coisa. Ela foi oferecida um açaí. E uma faca. Como que ela foi morta? 37 facadas. 37 facadas. Nicoletim, como é que a polícia explica isso, hein? Assim, pressentimento. Essa menina já foi ameaçada e estava tentando desabafar no diário dela. O que aconteceu? Boa noite. Perguntas que a polícia ainda tenta e achar as respostas, né? Bate, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Esse caderno era o diário da Sofia. O diário onde ela contava as memórias, o dia a dia dela. Isso foi encontrado pelo próprio pai dela. O pai dela, ao encontrar esse caderno, esse diário, e ver essa lista, né? Ver esses termos técnicos, inclusive com essas palavras tão fortes aí, com tipos de morte que ela poderia sofrer, ficou, claro, ainda mais devastado, né? Bate com tudo isso. Entre essas causas da morte, a menina ainda menciona assassinato e abuso sexual. O pai dela, que localizou esse caderno, deu acesso a uma parte do diário da menina. E era ali que ela escrevia, então, todo o dia a dia dela mesmo, o cotidiano, as memórias. E é claro que justamente por conta disso, esta lista também chama a atenção e trouxe, é claro, esse sentimento de devastação ainda maior pro pai dela, né? Imaginar que a própria filha, essa menina de 11 anos, podia estar imaginando uma situação dessas e registrando, escrevendo isso, desenhando ali no diário dela, né? Um diário como qualquer outra criança tem e escreve ali o seu dia a dia. Infelizmente, a Sofia tinha feito essa lista aí que chama a atenção, inclusive, como vocês falaram, pelos termos tão técnicos, né? Termos utilizados pela própria polícia. Hoje, inclusive, o corpo da menina Sofia foi sepultado no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. Uma multidão foi se despedir dessa menina de 11 anos e entre os presentes estavam todos os coleguinhas de escola da Sofia. Parentes e amigos também prestaram toda a solidariedade ao pai da menina, o seu Paulo. E pra gente relembrar um pouquinho desse caso, pra quem tá nos assistindo, A Sofia, ela tinha desaparecido na última segunda-feira, enquanto estava a caminho da escola. E os pais dela, então, refizeram esse trajeto e acabaram encontrando uma câmera de segurança que fez uma imagem que a Sofia aparecia ao lado de um homem. Esse homem foi imediatamente identificado pelos pais da Sofia. Ele é um ex-cunhado do pai dela, é o Edilson Amorim da Silva, conhecido como Juninho, um tio da Sofia, né? E ele acabou preso, então, por abusar e matar essa menina de 11 anos. Ele mesmo confessou esse crime. O corpo da Sofia foi encontrado na terça-feira, no dia seguinte, em uma caçamba de lixo. E a menina foi morta com 37 golpes de faca. E agora, então, o pai teve acesso a esse diário, encontrou esse diário da menina na casa deles, que trazia essa lista, que a princípio teria sido escrita pela própria Sofia mesmo, com tipos de morte que ela poderia sofrer. Eu volto com você, Badi. Vamos ver a reportagem. Uma multidão, incluindo todos os coleguinhas de escola, foi se despedir de Sofia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos. Justiça! 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 Os sentimentos de dor e revolta se misturavam. Eu me dou essa pulseira aqui da amizade, falando que essa pulseira aqui era minha e dela de amizade, falando que não era para me tirar do braço nunca. Aí, daí em diante, a gente criou uma amizade muito forte. Aí, ontem, eu estava na escola e eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Algumas regiões vão ficar com a programação local. A gente segue com a reportagem. O pai recebeu a solidariedade de parentes e amigos, mas nada poderia consolá-lo neste momento. Todas as fotos que você viu, eu e a Sofia, era felicidade. A gente só vivia rindo. Todo mundo aqui sabe que ela chegava em todos os lugares. E passava o amor que ela tinha, cara, para os outros. Você entende? Você compreende? Como se não bastasse tanto sofrimento, ele encontrou no diário da filha um desenho com palavras escritas acima, que o deixou ainda mais devastado. No texto, a criança mencionava os tipos de morte que poderia sofrer, entre elas, assassinato e abuso sexual. Ela já sabia, de alguma forma, que aconteceria isso com ela, entendeu? Eu não sei como, mas ela já sabia. Eu não sei há quanto tempo aquilo está naquele diário, mas ela já sabia. Vou falar para vocês o que aconteceu pela última vez, entendeu? Todo mundo já sabe, mas eu queria que vocês ouvissem da minha voz. Eu sou um pai que eu estou destruído, derrotado. Vocês veem a quantidade de pessoas que estão aqui. É pelo tamanho do amor que a minha filha tinha por eles. Onde ela chegava, ela era amada por todos, entendeu? Sofia desapareceu na última segunda-feira, a caminho da escola, na Ilha do Governador. Na tarde do dia seguinte, o corpo dela foi encontrado em uma caçamba de lixo na comunidade do Guarabu. A menina tinha sido morta com cerca de 35 golpes de faca, depois de ter sofrido abuso sexual. Essas imagens levaram a polícia até o autor do crime. Edilson Amorim da Silva, conhecido como Juninho, é ex-cunhado do pai da menina. Ele foi conduzido para a delegacia e depois de algumas horas, acabou confessando o crime. Ele pretendia, de fato, esconder o corpo, ocultar o corpo, para que não houvesse qualquer investigação. Uma vez que essa compactadora vai para uma usina do Caju e lá todo o lixo é triturado. E assim o corpo seria. Ele já tinha passagem pela polícia. O criminoso Edilson, ele já ostentava uma anotação criminal por prática de ameaça e tentativa de lesão corporal. A esposa dele compareceu aqui em sede policial e narrou que Edilson é uma pessoa agressiva. Edilson está preso e vai responder por estupro de vulnerável, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O corpo da menina Sofia foi sepultado nesta tarde no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador. O corpo da menina Sofia foi sepultado nesta tarde no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador.